Ora viva, malta! Sejam bem-vindos a mais uma jornada da Liga Portuguesa de Cromes. Na última jornada, Braga e Sporting conseguiram vitórias suadas, com Benfica também a ganhar, mas com um pequeno susto para o final. Mas o óbvio destaque foi o novo empate do Porto, que com as vitórias dos seus rivais tem-nos agora à perna. Feirense regressou às vitórias após 4 derrotas, e Guimarães e Rio Aves estão afluídos no final. A seguir veremos se o Porto finalmente volta às vitórias, jogando contra um Setúbal a precisar muito de pontos. Benfica recebe o Passos, Sporting vai à Chopana, onde o Porto perdeu os primeiros pontos, e Braga recebe o Bolonenses, também necessitado de pontos. Outro encontro importante é o duelo dos últimos classificados, Rio Aves e Guimarães, que pode afundar ainda mais um deles, ou mesmo os dois. Ora vamos lá então dar início à nona jornada, malta, já a começar de imediato com o primeiro sorteio. E temos então o número 81, que será aqui do último jogo, e o Chaves começa já a ganhar ao Feirense, o Chaves bem precisa, de pontos. Portanto, está marcado aqui pelo Braga. Um gol para o Chaves, vamos para o seguinte. Temos então o número 69, será aqui do Rio Aves, Guimarães, e o Guimarães a ganhar em casa do Rio Aves. Portanto, o Guimarães aqui, marcado pelo Hurtado. Guimarães também a precisar de pontos, tal como o Rio Aves, são os dois últimos classificados. Vamos ao seguinte. 46, 46 é aqui do jogo do meio, Boa Vista, Estoril, e será gol do Estoril, se não me engano. É mesmo aqui o primeiro, Diogo Amado. Diogo Amado a marcar para o Estoril. Vamos ao seguinte. 18, 18 será a Nacional Sporting, e é gol do Sporting. Marcado aqui, ah, Bás Dost. Bás Dost, a marcar para o Sporting. Já a inaugurar o gol, e vamos ao seguinte. 117, primeiro não gol de hoje. Vamos colocar então aqui. Vamos ao seguinte. 94, segundo não gol. Vamos lá, mais um. 32, será aqui do jogo Setúbal-Porto, e é gol do Setúbal. Oh, Setúbal a ganhar em casa. Fábio Pacheco. Setúbal a ganhar em casa, frente ao Porto. Já a primeira surpresa desta jornada. E 20, 20 será a novo golo do Sporting. Portanto, o Sporting aumenta a vantagem, e é o Bás Dost fazer a dobradinha. Vamos ao seguinte. 47, será do Boa Vista Estoril, e o Estoril aumenta a vantagem em casa do Boa Vista. Desta vez, marcado pelo Mateus. Vamos lá, mais um. Número 7. E 7 será do golo do Benfica. Será até 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lisandro, golpes. A marcar para o Benfica. 1, 0. O Benfica também já na frente do marcador. Vamos ao seguinte. 95, não gol. Terceiro não gol. Vamos lá, mais um. 25, será do jogo Tondela-Mura-Irense, e se não me engano, será gol do Tondela. É mesmo aqui o último. Fernando Ferreira. Vai marcar para o Tondela. Vamos lá, mais um. Neste momento ainda, dois jogos sem gols. 50, mais um gol para o Estoril. Está a ficar muito desequilibrado neste jogo. Supostamente seria um jogo equilibrado. Fui para o Augusto. Para marcar para o Estoril. Vida muito complicada para o Boa Vista. Vamos lá, mais um. 110. Portanto, mais um não gol. Quarto de hoje. Deixar bem aqui. Vamos lá, mais um. 110 de novo. Espetacular. Duas vezes seguido, 110. Portanto, mais um não gol. Número 31. Isto vai ser a surpresa mesmo da jornada. André Claro. E o Setúbal aumenta a vantagem para 2-0. Frente ao Porto. O Porto, nas últimas jornadas, tem cedido muitos pontos. E aqui está complicado. 83. Mais um gol do Chaves. Chaves aumenta a vantagem frente ao Feirense. Rafael Lopes. Bem precisa dos pontos, o Chaves. Vamos lá, mais um. 89. Mas o Feirense reduz de imediato. Luiz Aurélio. Portanto, o Feirense a reduzir de imediato. 2-1. Vamos lá, mais um. 32. Ai, eu não sei quem está a passar. O Setúbal marca de novo. Fábio Pacheco, bizar. Bem, o Porto. O Porto era favorito por este jogo, como é óbvio. Mas, 3-0. E o Porto, até agora, acho que só tinha um gol sofrido, não era? 103. Mais um não-gol. Portanto, o Porto, até agora, já sofreu o triplo dos golvos que sofreu no campeonato inteiro. Só neste jogo. 102. Mais um não-gol. Hoje, muitos não-gol. Já vamos com 7. Pelo menos para o que é costume. 38. O Porto a reduzir. Ah lá. Oliver. A marcar para o Porto. 3-1. Será que ainda vai dar... Ainda consegue ir buscar pelo menos um empate? Oi. Isto agora ficou em ecrã grande. Não pode. 22. O Tondela aumenta a vantagem. Mamadu. Portanto, o Tondela a fazer 2-0. Bem, outra vez. E o próximo será o 25. Bem, de imediato. Bem, duas vezes. E acho que é bizarro, não é? É, é. Fernando Ferreira a avisar. 3-0 para o Tondela. Também vida complicada para o Moreirense. Vamos lá, mais um. 58. Aqui do único jogo que ainda estava a dizer. Ah, não. Ainda está este do Braga, é verdade. Mas é gol do Marítimo, então. Aqui. Portanto, será gol... Babá. Olha o Babá. A ganhar em casa do Aroca. Vamos ao seguinte. Oito. Oito. É gol ainda do Benfica, sim. O Benfica aqui tinha super vantagem. Grimaldo. Portanto, é só defesas agora aqui a marcar para o Benfica. 2-0. O momento do Benfica assim já fica mais seguro. Mas claro, ainda tudo pode acontecer. E é novo gol do Benfica. E é novamente o Isandro. Hoje é só defesas a marcar para o Benfica. 3-0. Vamos lá, mais um. 105. Não gol. Já vamos com 8. Faltam apenas 2. 92. Mais um não gol. E agora? Aqui vai ficar... Eu sei que fica aqui o ecrãzinho, não é? Portanto, onde é que eu vou pôr isto? Bem, vai ter que ficar... Onde é que eu vou pôr? Vai ter que ficar aqui. Pronto. E vamos ao último agora. Ainda pode decidir algumas coisas, não é? Mas não decide nada, porque é mais um não gol. Hoje muitos não gol, 10 não gol no total. Vamos pôr aqui. E pronto, malta. Foram então estes os resultados da nona jornada. Enorme surpresa no Bonfim, onde o Estúdio atrotou o Porto com 3 golos. Benfica ganhou com facilidade graças à sua defesa goleadora. Basdorce resolveu para o Sporting ainda na primeira parte. E o Braga não conseguiu romper a defesa do Bomenenses. Destaca ainda para a vitória segura do Estoril no Bessa. A vitória do Guimarães em Vila do Conde. E também, finalmente, uma nova vitória do Chaves. E com tanto desejo portista, o Benfica é agora o novo líder, seguido logo do Sporting. Porto desceu para terceiro e tem de virar este mau momento. Braga segue logo atrás e o Estoril é agora quem fecha o top 5, com excelentes jogos nas últimas jornadas. Marítimo é a equipa menos goleadora do campeonato, mas já tem 14 pontos graças à sua defesa, que é a segunda melhor atrás do Porto. Com as vitórias de Setúbal e Chaves, mais a derrota frente ao Guimarães, o Rio Aves está cada vez mais sozinho no fundo da tabela, apenas com uma vitória em 9 jornadas. Na próxima semana teremos então o segundo clássico da época. O Benfica a visitar o Dragão e, esperando manter ou aumentar a vantagem sobre o rival, tem passado por um mau momento. Mas o Porto verá aqui a oportunidade ideal para dar a volta e ultrapassar as águias. Quem quer certamente aproveitar a perda de pontos, pelo menos um deles é o Sporting, que recebe o Aroca. Braga vai à Madeira para não perder o comboio da frente, mas o Marítimo quer continuar com a sua defesa sólida. E assim fica concluída mais uma ronda da Liga Portuguesa de Cromes. Espero que tenham gostado e conto convosco para a próxima jornada. Tchau!